O último domingo foi marcante para o município de Pescaria Brava. Esta foi a primeira vez que a cidade participou das eleições para a escolha de prefeito e vereadores. José Manuel, de 61 anos, conta a sensação de votar pela primeira vez em Pescaria Brava. Para mim foi excelente, foi ótimo, vendo pela primeira vez Pescaria Brava ser município. Passar a ser município, como diz, não depender mais de Laguna, então a gente depender daqui mesmo. O que eu espero daqui para frente é que o primeiro lugar é a saúde e essas estradas nossas, porque essa aí está péssima, está horrível. A primeira eleição deu vitória a Antônio Honorato, do PSDB, que contou com 52,23% dos votos da população para a conquista do cargo político. A vitória realmente eu já esperava, já tinha um sentimento de vitória lá atrás, por isso eu acreditei nessa vitória. E conseguir, com um projeto arrojado, com a coragem, com determinação. E comenta as principais ideias de projetos para o crescimento de Pescaria Brava. Primeiro, na verdade, nós estamos aí tratando de montar uma equipe de transição, buscar tudo que é direito nosso de Pescaria Brava. Nós podemos trabalhar com relação às estradas, que é uma situação realmente que está muito agravada. Logo em seguida também vamos atuar forte, já bem no início do mandato, com relação à saúde. Já estamos preparando locais, já estamos visitando os locais de saúde. E Mídia Andrade Martins, comerciante da região, diz que a primeira eleição é fundamental para o desenvolvimento de pescaria. Para mim foi muito importante. Eu nasci aqui e a gente quer ver o desenvolvimento do nosso município. Na melhoria das estradas, a saúde. De... E... De... E...